O erro clássico que você não pode cometer no samba no pé é o tema desse vídeo e esse vídeo aqui é para te mostrar o que você não pode fazer no samba no pé porque vai te atrapalhar, você vai sair do ritmo, você não vai conseguir pegar o tempo forte, a marcação do quadril no samba no pé. Então fica aqui comigo, minha poderosa, porque quando você entende que você sim pode sambar e criar a habilidade de ter um samba no pé bonito dentro da música, dentro do ritmo, o céu é o limite para você, poderosas. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês, primeiro, o jeito que não pode fazer de forma alguma porque isso vai te atrapalhar não só no ritmo da música, mas principalmente na marcação da base do samba. O erro clássico é você marcar o tempo 1 na frente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, atacar o movimento tempo forte que é regido por um instrumento que a gente chama do surdo, tum, 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 tum. Essa é a forma errada. Muitas pessoas fazem essa marcação do samba para frente. No samba a gente vai ter 3 pisadas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qual é a forma certa? A forma certa é esse 1 ser ataque atrás, uma pisada atrás. Então eu vou marcar 1, 2, 3, 1, 2, 3. É esse movimento 1 atrás que vai te dar não só o ritmo da marcação da base do samba no pé, mas também a marcação do teu quadril. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então se você está começando esse samba para frente, para tudo e já vem fazer comigo a forma certa. Ok? Bora lá. Eu vou mostrar para vocês aqui como você pode treinar o teu samba aí. Você já sabe que temos 3 marcações do samba, 3 pisadas, tá? A pisada número 1 vai ser atrás. 1, 2, 3. Para treinar esse 1, 2, 3, você pode começar aqui, ó. 1, 2. Só marcando esse tempo forte atrás, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Repete isso várias vezes atrás, né? 1, 2. 1, 2. Troca a perna. 1, 2. 1, 2. Para você entender esse tempo forte, ok? Deixa eu colocar aqui na música para você entender o que eu estou falando, ó. 1, 2. Aqui eu só estou marcando 2 tempinhos, né? Atrás. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Troquei a perna. Agora eu vou marcar os 3 tempos, as 3 marcações, transferências do samba no pé. Aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Sempre alternando, ó. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha a diferença disso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bom. Bom, e poderosa, pode ser que ainda pareça tarefa difícil, mas com treino, passo a passo e a informação, você já tem um caminho para corrigir esse erro clássico que muitas vezes acontece. Pode ser que aconteça com você ou com alguém que você conhece, ok? Lembrando aqui, poderosas, para quem não me conhece, eu sou Preta Nascimento. Nesse perfil eu ensino mulheres a sambar com desenvoltura e confiança. E se você não me segue, todos os dias eu posto conteúdos de samba aqui para você. Ok, poderosas? Então não deixe de me seguir, não deixe de aproveitar todas as dicas que estão rolando por aqui. Sim, bora lá, que eu quero treinar mais um pouquinho com vocês. Uma dica de ouro. Quando você entende essa marcação do tempo 1 atrás, você já pode implementar os braços. Quando você for atrás, o teu braço vem para o lado oposto, ou seja, para o lado da perna que ficou na frente. Troquei, fui para o outro lado. Então eu estou sempre em oposição, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Braço junto com a perna que foi atrás, senão fica o samba aberto. O samba a gente vai usar sempre uma torção. Então, tum, tchiqui, tum, tchiqui, tum, tchiqui, tum. Ok? Sim? Bora lá. E cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Um, dois. Marcação atrás, tempo forte. Um, dois. Um, dois. Braço em oposição, sempre. Trocando um lado e o outro. Um lado e o outro. Muito bom. E é isso, minhas poderosas. Se você quer aprender mais, deixa eu te fazer um convite. Durante essa semana eu estou fazendo um aquecimento a Black Samba, para Black Friday, do meu curso completo de samba no pé. Enquanto isso, eu estou fazendo uma oficina todos os dias, às 19 horas. Tenho um encontro marcado gratuitamente para que você entenda o passo a passo para sambar com desenvoltura e confiança. Se você quer participar, é bem simples. Clica no link da bio, já faz a tua inscrição para receber o material complementar, agenda das aulas e, principalmente, a grande oferta, que será revelada no dia 11, segunda-feira, às 19 horas, ao vivo, na nossa live. Muito importante você se inscrever, porque além de receber todas as informações, você ainda vai poder garantir o link em primeira mão, lá no grupo exclusivo do WhatsApp. Então, se programa, já clica no link da bio, faz a tua inscrição, já vem para a aula, hoje, às 19 horas, inclusive, a gente tem um encontro marcado aqui. Amanhã o horário é diferente, sábado, domingo, meio-dia, mas você estando lá no grupo do WhatsApp, você vai receber todas as informações. É isso, e eu te espero na Black Friday, do Método Samba-se. Simbora, poderosas! Obrigada pela presença de todas aqui comigo, viu? Obrigada.